11h12 agora e olha só, começa hoje o mutirão realizado pelo governo do estado de São Paulo para negociações de dívidas com a Sabesp. O objetivo é oferecer para o cliente uma oportunidade de quitar o débito com condições especiais. A Larissa Cruz tem todas as informações e traz agora para a gente. Bom dia Larissa. Bom dia Andréia, para você e para quem nos acompanha é isso mesmo e é uma super oportunidade, viu? O mutirão vai até o dia 30 de setembro e tem descontos bem legais para o pessoal que precisa quitar as suas dívidas. Pode ter um desconto de até 100% de juros e multas e esse valor também pode ser parcelado. Além disso, quem tiver aí, quem se enquadrar nessas questões, pode procurar todos os atendimentos da Sabesp. Por exemplo, atendimentos online, pode ir até a agência da Sabesp, pode ir até o local, telefone. Então, todos os canais o pessoal pode procurar para ter esse serviço. Além disso, pode ser pago esses débitos com PIX, que é uma facilidade para o pessoal, cartão de crédito, ou ir até a Sabesp e pagar ali parcelado no seu cartão ou no débito. E você pode fazer esse pagamento. Lembrando que você tem que levar o RG ou a CNH, ou seja, um documento com foto e também uma conta de água. Por quê? Precisa de ter aquele número de registro ali da sua água. Então, tem que preparar aí esses documentos, procurar o melhor lugar de atendimento, né? E poder aproveitar essas oportunidades. Então, lembrando, é uma negociação, pode chegar até 100% do valor de multas e juros e parcelamento. Muito legal para quem está precisando aí colocar as contas em dia, né, Andréa? Coloca legal nisso, Larissa. Muito bom, são muitas as vantagens, oportunidade de tanto. Então, bora aí quem está com débitos aí, com a Sabesp, acertar tudo isso. Obrigada, Larissa.